Boa tarde, todas e todos. A gente está dando início à Assembleia da Brasco. Essa é uma assembleia que a gente faz de tempos em tempos, quando tem necessidade de algumas modificações, ou de regimento, estatuto, alguma comunicação, alguma decisão rápida, mas assim, a princípio, eu vou passar para o Tiago, mas a princípio a gente teria três pontos que a gente precisa alterar no nosso regimento, que tem a ver com as necessidades de hoje, e depois que a gente fizer a discussão desses três pontos, a gente coloca em votação, se as pessoas concordam, a gente depois abre para alguns informes, para algumas colocações, algumas sugestões que os sócios tenham. Ela foi convocada amplamente, nós tivemos uma convocação, ontem foi outra convocação, não é isso? Foi um reforço, mas a gente imagina que, de fato, não vai ser uma coisa de grande adesão. No entanto, com o quórum que tiver, a gente pode modificar o nosso estatuto nas necessidades que a gente está identificando hoje, na Secretaria Executiva e na Diretoria. Então, eu vou passar para o Tiago, ele vai apontar diretamente os pontos, depois a gente abre para quem quiser fazer alguma colocação. Boa tarde. O primeiro ponto, a gente está projetando aqui o estatuto, nós temos uma necessidade, até por indicação da nossa assessoria jurídica, quanto também da nossa contabilidade, de criação de duas filiais da Abrasco. Filiais no sentido contábil e filiais que, na verdade, formalizam a atuação que a Abrasco já desenvolve fora da cidade de onde ela está sediada, ou seja, fora do Rio de Janeiro. A Abrasco, por exemplo, a sede da Revista Brasileira de Epidemiologia em São Paulo, a Abrasco possui funcionários em São Paulo, sendo que a sua sede está no Rio de Janeiro, a sede da Abrasco. Então, isso é uma necessidade, inclusive, de legalização, até do ponto de vista de vínculo trabalhista. Então, é uma das recomendações da assessoria jurídica. O segundo ponto diz respeito ao processo eleitoral. O estatuto define que a votação para a diretoria da Abrasco, para a renovação da diretoria e do conselho, ocorra pelos correios ou o voto direto em urna durante o Abrascão. A nossa avaliação é de que o voto pelo correio tem uma complexidade operacional que hoje não é mais necessária, que a gente pode substituir pelo voto à distância, porém por meio eletrônico. Então, como isso está definido estatutariamente, a gente teria que fazer essa modificação. E o último ponto, em relação às receitas da Abrasco, é de definir, de incluir, aliás, que a Abrasco pode ter como receita assinaturas de revista. No caso, a assinatura da Ciência e Saúde Coletiva. É a única revista que a gente mantém assinatura, apenas assinaturas institucionais, mas essa é uma receita que não está prevista estatutariamente. Então, também seria uma adequação de uma prática que a associação já tem há algum tempo. Então, seriam esses três pontos em discussão que a gente propõe alteração. Vamos, então, pensar no primeiro ponto? Se a gente pode se posicionar em relação ao primeiro ponto. O primeiro ponto das filiais. A possibilidade de a Abrasco para fins, fins de prestação de conta, para fins jurídicos, ela tenha sede no Rio, com filiais podendo acontecer fora do Rio. Isso foi uma orientação dos auditores que avaliaram todo o processo de trabalho, o processo jurídico, jurídico mesmo da entidade, eles recomendaram isso. Uma vez que a gente tem funcionários contratados trabalhando em São Paulo e em outros estados em função de trabalho da Abrasco. Alguém é contra? Se ninguém for contra... A proposta nova... Os lugares onde a gente mantém pessoas trabalhando contratadas pela Abrasco. Ok? Alguém é contra? Isso vai agilizar e a gente vai ficar mais dentro do que seria legal hoje. É, se expõe menos. Em São Paulo tem, o Tiago falou, por conta da Revista Brasileira de Epidemiologia, que a sede funciona em São Paulo, funciona na USP, e nós temos pessoas contratadas trabalhando nesse trabalho, da nossa revista. A Revista de Ciência e Saúde Coletiva funciona no Rio, onde nós estamos, aí não tem problema. no Rio Grande do Sul, em Pelotas, nós temos um convênio já de longo tempo com o pessoal de Pelotas, da Saúde Coletiva de Pelotas, e para esse convênio, que é um convênio que nos ajuda muito, porque tem um overhead muito bom e é um trabalho bem feito, a gente precisa contratar gente para lá, gente contratada pela Abrasco, para desenvolver esse trabalho coordenado pelo César Víctora. Então, nos ajuda muito. é César e agora Aloysio, e o Aloysio Barros. Então, nos ajudaria muito se a gente pudesse ter a filial em Pelotas. Eles também estão sendo acompanhados pelo setor jurídico da universidade e não há nenhum impedimento disso acontecer. A gente averigou tudo isso, não tem nenhum problema. É só constar no nosso regimento. Mas, para constar no nosso regimento, nós temos que aprovar enquanto sócios. Podemos considerar, então, aprovado? Ok, aprovado. Não. Ok, então. Passando para o segundo ponto, questão das eleições. A gente substituir a eleição pelo correio, pela eleição eletrônica via web. Isso facilita muito, porque, atualmente, até o ano passado, foi assim. As pessoas que estavam no Congresso votavam. Os sócios que não vieram para o Congresso votavam, mas tinha que ser voto pelo correio. era enviado. É que nem o CRM faz. Algumas entidades fazem assim ainda. Mas é um processo meio ultrapassado. Inclusive, depende do correio. Se o correio não funcionar, a gente fica sem esse voto. A gente monta uma estrutura de votação eletrônica, por web, de conferência, inclusive, e a gente vai garantir mais sócios tendo a oportunidade de votar. Eu acho que também é uma coisa que atualiza a Brasco. Alguém é contra? Tem alguém que quer algum esclarecimento em relação a isso? Isso não inviabiliza a votação durante o Congresso. Durante o Congresso, vai ter a urna presencial. Quem tiver pode votar. Agora, quem não for, os sócios vão receber essa comunicação, vão receber a chapa ou as chapas que estão concorrendo e podem fazer a votação. Ok? Então, resolvido. E o último ponto, que é o ponto da... A questão da assinatura individual de revistas. A gente permite hoje que as nossas revistas tenham assinaturas institucionais. A gente quer abrir a possibilidade de que pessoas individualmente façam assinaturas. Isso é mais uma fonte de entrada. As revistas estão com muita dificuldade, até porque os financiamentos das nossas agências de pesquisa estão muito, muito pequenos ou inexistentes. Então, é uma forma de a gente ter mais uma entrada de receita para as revistas. Então, falei errado, desculpe. O Tiago vai explicar. Não, é... Já houve no passado a assinatura individual, mas que, tanto da RBE quanto da Ciência de Saúde Coletiva, e isso, com o tempo, foi sendo... Enfim, abandonado pelas revistas. Até porque, em função do acesso livre, Cielo, deixou de ser algo atrativo individualmente. Porém, institucionalmente, algumas bibliotecas ainda mantêm essa assinatura da Ciência de Saúde Coletiva. A RBE hoje não faz mais impressão das suas revistas. O que acontece é que, quando uma instituição faz assinatura da Ciência de Saúde Coletiva, nós precisamos emitir uma nota fiscal dessa assinatura. Só que, para emitir uma nota fiscal de uma atividade, tem que ser algo que esteja previsto no Estatuto da Abrasco. Sendo que a receita com assinatura de revista, hoje, não está prevista no Estatuto da Abrasco. Então, seria necessária essa inclusão para regularizar essa atividade que a Abrasco já desenvolve. A confusão é essa. Isso já acontecia, mas não emitia recibo. Desculpe. Isso já acontecia, por isso que eu me confundi. Isso já acontecia, só que não emitia recibo. Agora, nós queremos colocar isso no Estatuto para poder ter direito de emitir o recibo da instituição que quer, que precisar fazer a assinatura. Ok? Tudo bem? Alguém contra? Estão aprovados os três pontos que a gente vai modificar no nosso regimento. Com isso, a gente dá um passo à frente na nossa estrutura organizacional. Além disso, a gente vai abrir para quem quiser fazer alguma colocação, algum questionamento, alguma necessidade de falar, aproveitando que estamos aqui os sócios. Se apresenta, está, Fernanda? Se apresenta, diz de qual GT você é. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Fernando Carneiro, faço parte do GT de Saúde e Ambiente da Brasco. Nós tivemos uma oficina hoje do GT que, ao sabermos que teríamos a Assembleia Geral da Brasco, o GT então encaminhou uma proposta aqui para essa Assembleia que eu queria estar socializando com vocês. É o seguinte, frente à atual conjuntura de ataques sistemáticos a cientistas, né, no caso da Brasco, aqui já podemos, eu começo até falando de mim, né, porque eu já sofri interpelação judicial por divulgar dados do SUS sobre a questão dos agrotóxicos. Aqui é o Rigoto, também participa do nosso GT, Dias Giraldo, Pignati, o professor Pignati. Tivemos casos também com a Débora Diniz, do GT de bioética, sobre a questão do aborto, o professor Carlos Monteiro da questão da nutrição, né. Isso não é, essas questões, estou falando de abrazquianos, mas é um movimento sistemático que está se agudizando, né, e principalmente na atual conjuntura, no atual governo, que a gente pode citar já o INPE, o INCA, outras instituições também que vários pesquisadores estão sendo penalizados, perseguidos por realizar o seu trabalho de pesquisa, né. Então, a gente acha importante que a Brasco faça uma reflexão que envolve os GTs e as comissões de criar mecanismos de proteção, redes de proteção aos pesquisadores. E existem algumas experiências nesse sentido, desenvolvidas por outras entidades, né, e a gente acha que seria importante marcar uma reunião web para tratar desse tema. Então, a nossa proposta, só para não dizer que a gente não tem data e hora, mas isso pode ser mudado, é no dia 8 de outubro, que é uma terça-feira de manhã, organizar uma conferência web com convite estendido a todos os GTs e comissões para debater esse tema. Acabei de falar isso com a Gunara um pouquinho antes da Assembleia, assondando ela, ela já disse que a Brasco já, inclusive, num acordo aí com os nossos advogados, parece que ela já entrou numa ação coletiva que já não dá uma certa proteção, que eu nem sabia disso, quer dizer, tem até coisa que a gente nem sabe que a gente até avançou em alguns temas sem saber. Então, é um assunto muito atual, só abrir os jornais, e fica aqui então essa proposta para essa Assembleia. Obrigado. Mais alguém quer falar desse ponto? Que aí a gente esclarece. Então, como eu falei com o Fernando, desde o ano passado a gente começou até pelas situações que a gente vem passando, cobrança, e tem, de fato, tem problemas em relação a isso, principalmente nesse GT, GT de Ambiente e Saúde. A gente já vinha vendo como é que poderia fazer um suporte maior para os nossos associados, pesquisadores, em relação a essas questões, da gente sofrer algum tipo de crítica, e até de, não só crítica, de questão, mas de punição. E aí, nós fizemos um trabalho de entrar em contato com outras organizações desse tipo para ver como é que a coisa se dava, e eu vou explicar como é que a gente encaminhou, quer dizer, o Tiago vai explicar como é que encaminhou junto com o nosso grupo jurídico. Hoje, a Brasco, hoje não, já há alguns anos, a Brasco conta com uma assessoria jurídica permanente. Mas, para além disso, no final do ano passado, começo desse ano, algumas entidades da área de ciências humanas, a Ampoxia, a Sociedade de Sociologia, Associação de Antropologia e a de Ciência Política, iniciaram um movimento com a Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, do Ministério Público Federal, para que criasse um instrumento amplo de proteção à liberdade de cátedra. Então, aqueles movimentos de filmar professor em sala de aula, qualquer denúncia relacionada a esse tipo de constrangimento de coação deveria ser encaminhada para essas entidades e que dariam o prosseguimento junto ao PFDC. A partir dessas quatro entidades iniciais, outras entidades aderiram a esse termo de colaboração, de cooperação, inclusive a Brasco. Quando a Brasco fez essa adesão, a gente anunciou amplamente para os associados, noticiamos no site, inclusive para orientar como que os associados deveriam agir, como que eles deveriam relatar qual deveria ser o fluxo do encaminhamento desse tipo de demanda. Até hoje, nesses meses, nós não recebemos nenhuma demanda desse tipo, mas a gente pode até avaliar se existe dentro desse termo de cooperação algo que poderia ser incluído no sentido que o Fernando está apontando. Mas o espírito é esse tipo de liberdade do pensamento, liberdade de pesquisa. no caso, se alguém se sentir atingido em relação a isso, acho que pode fazer o contato com a gente, a gente aciona todo esse amparo que existe, é um amparo legal, e a gente pede os advogados para orientarem como é que isso pode ser feito. O que tem acontecido é que a gente, principalmente esse ano, uma vez que esse governo assumiu, a gente tem tentado orientar o que a gente coloca como comunicação, entendeu? A gente não está cerceando nada, a gente tem, de fato, liberdade de expressão, a gente quer que isso aconteça, só que a gente foi orientado um pouco no sentido de termos que a gente pode utilizar, qualificações pessoais, entendeu? Então a gente tem tido um pouco de cuidado para nos proteger, para não abrir algum flanco e nos deixar expostos para ser alvo de processo nesse sentido, mas não de liberdade de expressão, entendeu? Então, nisso daí é o de sempre, não precisa acusar pessoalmente, mas a gente pode acusar a situação, o que é complicado é nominar, qualificar, entendeu? Então, se vocês olharem, a gente tem tido esse cuidado na forma de comunicação, mas não que a gente vá abrir mão do que a gente faz, muito pelo contrário, acho que a gente tem que continuar criticando, denunciando e tendo amparo legal para fazer isso, não é? Fábio. eu me lembro na minha gestão na presidência que nós nos preocupamos, porque essa é uma área, especialmente a área de ligada ao ambiente, é uma área crítica no mundo inteiro e analisando, nós descobrimos que existe uma associação internacional de epidemiologia ambiental, que tem realmente, porque também eles, ao nível internacional, não somos só nós aqui, somos acusados das conclusões dos trabalhos que realizamos, eles têm um sistema extremamente sofisticado, eles têm uma comissão de filosofia e ética, que dá explicitamente apoio e suporte aos companheiros da profissão que são perseguidos, acusados, e às vezes até assassinados, é um negócio complicado, eu me lembro que, eu não sei se não valeria a pena quem está tratando disto, dar uma espiada na estrutura que eles montaram, que é uma estrutura complexa, sofisticada e que analisa essas questões que você estava levantando, que a maneira como nos comportamos, ela tem que, ela tem que ser cautelosa sem renunciar às conclusões que tiramos, enfim, é um terreno, esse é um terreno complicado, esse é um terreno juridicamente, eu acho que a nossa assessoria jurídica deve estar dizendo isso, não é? Tem aquela, os princípios da precaução, os princípios da validade presumida, que é, é um pega para capar, pelo que eu entendi na época, tendo analisado o que é essa associação internacional, não por acaso, que é de epidemiologia ambiental. O Nelson faz parte dessa associação de epidemiologia ambiental, eu acho que vocês têm, o Nelson é nosso representante pela Abrasco nessa associação, Nelson Gouveia. tem mais alguém para falar? Aí a gente encaminha a proposta que o Fernando fez, tem mais alguém para falar sobre esse ponto? Não? Então, eu lembro, por exemplo, Fernando, que na época do desastre lá de Mariana, não, Brumadinho, é o mais recente, que a gente fez uma nota, lembra? Aí a gente mandou a nota e a gente recebeu alguma crítica, aí nós passamos pelo jurídico, e aí disseram, não, vocês não podem colocar tudo, apenas a palavra crime, botava crime ambiental, eles pediram para não colocar crime porque não tinha sido julgado ainda, mas a gente manteve a nota na íntegra. É esse tipo de cuidado, entendeu? Que às vezes, quem está na parte jurídica consegue ver e consegue nos proteger de alguma acusação futura, não é? Então, olha só, o Fernando fez uma proposta de fazer uma reunião por web no dia 8 de manhã de outubro, não é isso? Vocês puxando, organizando para todos os ETs e comissões. Então, a gente tenta organizar, podemos organizar, não sei se é o melhor dia, dia 8, mas, para vocês, vocês avaliaram o que é. a gente vai providenciar e, junto com vocês, organizar, está bom? Contamos com vocês. Está bom. Então, mais algum outro ponto? eu acho que a gente poderia, então, abrir para o Martinho, presidente do Congresso, é isso que eu ia falar, o Martinho, dar um informe geral de como está ocorrendo o pré-Congresso e o que a gente espera do Congresso. Está aqui o Martinho, Tatiana também, que é da diretoria da Abrasco e é da Comissão Científica do Congresso, ex-presidente do Congresso anterior, e vários colegas. Bom, gente, sejam muito bem-vindos. Nós vamos receber mais de 2 mil pessoas, serão aproximadamente 2.300 pessoas. Fiquei muito animado com isso, porque vim de um outro evento no qual tinham 230 pessoas. Então, estar em um evento com 10 vezes mais pessoas é empolgante. Além disso, eu queria dizer para vocês algo que já disse na carta enviada pela Abrasco, ou seja, que nós nos encontramos em condições de financiamento bastante precárias, ou seja, nós conseguimos ter aprovação do nosso projeto no CNPq, mas não recebemos um único tostão do CNPq. E vocês sabem muito bem porque vocês acompanharam as notícias sobre os cortes. e fazer um agradecimento público à diretoria da Abrasco, que honrou todos os compromissos que nós assumimos no sentido de garantir a passagem de pelo menos um dos coordenadores do DGT e pelo menos uma das pessoas que compõem a mesa redonda. queria agradecer mesmo ao Tiago Agunar e ao conjunto da diretoria por terem honrado os compromissos com a comunidade científica, apesar de toda essa circunstância que estamos passando. Também queria dizer que a ideia do nosso congresso é que a gente possa não só discutir o conjunto de temas e tendências relevantes para a área de ciências sociais e humanas e saúde, mas também que a gente possa, ao final, ter uma plenária no qual as pessoas que se envolveram nos grupos temáticos possam apresentar propostas de enfrentamento para esse cenário político contemporâneo e complexo que estamos vivendo e que acho que o Fernando já adiantou um pouco dos pontos que teremos que abordar. Censura é um deles. Então, espero que a gente possa construir isso juntos ao longo do congresso, espero que vocês possam apresentar propostas que nos ajudem a formular algo semelhante ao que a gente formulou no evento preparatório para o Abrascão, que foi um evento SUS diante das violências, que aconteceu em março de 2018 aqui em João Pessoa, que foi um evento que teve aproximadamente 300 inscritos e que, a partir desse evento, a gente também conseguiu formular um documento dirigido ao conjunto da população brasileira. Acho que eu teria muito mais coisas para falar, mas, basicamente, é isso que eu não poderia esquecer. Tatiana? Bom, gente, boa tarde, boa noite, sei lá, a todos. A gente se perde um pouco nesses horários. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todas e todos vocês aqui, inclusive nessa Assembleia. É importante a gente poder ter a participação nesses momentos. E dizer para vocês que, sim, a construção desse congresso foi difícil, foi complexa, mas foi difícil e complexa como está sendo a nossa vida cotidiana, de todos nós, nesses últimos, nesse último ano, nos últimos anos, enfim. Mas a gente conseguiu, acho que, dar o melhor de nós. A gente está bastante animados com a programação e com tudo que a gente vai ter de atividades. Acho que vai ser de uma riqueza bastante grande. estaremos nós, pesquisadores, docentes, mas também estudantes, profissionais da saúde, movimentos sociais, uma diversidade bastante grande que nos alenta enormemente, porque ela faz parte, eu acho, dos nossos desafios na nossa atuação profissional, seja ela na pesquisa, na atuação profissional no SUS, seja ela em sala de aula, no ensino. Então, a ideia é de que, sim, a gente possa ter momentos e bons momentos de encontros, de discussão, para que possamos juntos construir algo melhor ao final, pelo menos propostas de enfrentamento e que possam nos ajudar a melhorar um pouco o nosso cotidiano, torná-los, sobretudo, acho que um pouco mais leve nesse momento que está sendo tão difícil. Propusemos um ato, um ato público, dia 28, à tarde, um ato que vai sair daqui da universidade, em prol de todos os direitos que estão realmente nos sendo cerceados. O da universidade pública é um deles, e não somente, as questões da saúde também estão sendo atacadas enormemente, sem falar nos direitos identitários, individuais, enfim. Então, um momento também que a gente espera que possamos estar juntos novamente nos enfrentamentos das situações que nos estão sendo apresentadas. enfrentados. Enfim, eu espero que tenhamos todos bons encontros ao longo desses dias e que possamos realmente sair daqui fortalecidos, energizados, para continuar na luta e na resistência. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Saia daqui. Saia da tenda, provavelmente. Saia da tenda? Vai ser da tenda que vai sair, Tatiana? Vai sair da tenda principal, da tenda... A principal ali que fica a um quilômetro daqui. Então, a gente marca lá e vai andar até a praça, não é isso? Até a Praça da Paz. Às quatro e meia o ponto de encontro, não é isso, Tatiana? Quatro e meia o ponto de encontro, é importante que todo mundo está lá, porque a gente tem que mostrar para João Pessoa, para Paraíba e para o Brasil que a gente está aqui resistindo. Na Praça da Paz, exatamente. É isso aí. Luiz, alguém ainda quer falar, gente? Fala. Vinícius. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Vinícius, sou de Brasília, da Rede Médicas e Médicos Populares. Só para fazer um informe bem rápido, nós estamos dentro da Rede Médicas e Médicos Populares em um acompanhamento bem direto da pauta relacionada à proposta do atual governo do Programa Médicos pelo Brasil. Brasil. Então, inclusive, a gente elaborou um texto nos últimos dois dias, foi um artigo de opinião que eu escrevi, mas foi construído a várias mãos dentro da nossa organização. Ele está disponível dentro de um site que a gente circula um pouco no campo dos movimentos sociais de saúde, que é um site chamado Saúde Popular. A gente pode deixar disponível, inclusive, para a Brasco eventualmente encaminhar para os associados. O texto, basicamente, desse nosso artigo, que ele ajuda um pouco a ilustrar uma análise desse cenário político dos interesses relacionados à tramitação desse programa é basicamente Médicos pelo Brasil, Privatização e Carreira Fake. Então, nós acreditamos que o governo criou toda uma lógica do ponto de vista de tentar buscar, digamos, uma proposta dita como melhor do que o programa Mais Médicos em relação a ações de provimento, mas, na verdade, embutiu dentro dessa proposta a criação de uma nova agência, na verdade, um serviço social autônomo. Existem vários questionamentos em relação, inclusive, à forma como o governo está construindo uma nova prática da questão de agencialismo para dentro do nosso campo da saúde hoje. Nós achamos que é uma ferramenta que está sendo construída principalmente para soltar a trava de utilização de planos e seguradoras de saúde para a prestação direta de serviços de atenção primária. Então, a gente reforça a atenção em relação a essa agenda que está sendo colocada agora pelo governo, fora tentar se apropriar de uma demanda social relacionada à questão de uma carreira nacional para médicos do país que nós acreditamos que, a partir de um serviço social autônomo, de um ente de terceirização do terceiro setor, de terceirização do terceiro setor, não dá para a gente afirmar que haja uma proposta de uma carreira para os médicos brasileiros. Então, a gente queria deixar disponível esse texto para que os associados da Brasco possam acompanhar um pouco desse debate. É um debate que tem várias minúcias, mas é um debate que é importante para a nossa agenda política do dia. Obrigado. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa? Então, olha só, se ninguém tem mais alguma colocação a fazer, eu acho que a gente pode encerrar aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer demais a Universidade Federal da Paraíba pelo espaço que eles estão abrindo para a gente, a Comissão Científica Organizadora, o Pedro, Eymar, todas as pessoas aqui, os monitores que já estão trabalhando muito e todos os que vieram, que vieram participar desse evento que eu considero um evento político muito importante, científico, mas muito importante politicamente nesse momento. A gente vai ter amanhã várias atividades importantes, uma e meia começa, as atividades de manhã é o pré-congresso ainda, mas uma e meia a gente vai ter a abertura do congresso, depois a homenagem, três e meia a homenagem, não estou com... Homenagem às três e meia e depois às cinco, cinco e meia. Tem o debate. Pois é, o debate é cinco ou cinco e meia? Acho que o debate é... É logo depois da homenagem. Cinco horas, acho que está marcado. Tem o debate e depois do debate a gente vai ter a comemoração de 40 anos da Brasco. A gente vai ter a presença de quase todos os ex-presidentes da Brasco e secretários executivos aqui na Paraíba para, junto com a gente, comemorar esses 40 anos. É uma data muito importante. Então, a gente quer contar com vocês amanhã. Eu acho que a gente pode descansar hoje e voltar amanhã com muito gás para as atividades que a gente vai ter. Ah, ainda tem depois do Fonró. Tem o informe ainda. Não, é só um pedido. Quem não assinou a lista de presença, assinar ali com a Kátia e com a Nayara. Aqui na saída. Aí saiam e assinem a lista de presença, por favor. Gente, então, obrigada. Obrigada e até amanhã. Bom congresso para todos nós. Obrigada.